Aquela vitrine onde você não tem acesso, ela tem que ter o preço e voltado para fora, para o consumidor, para que ele possa, antes de entrar, saber o preço. Na parte interna, onde eu tenho acesso à roupa, eu posso pegar na mão a roupa, a bolsa, o sapato, ele pode estar até dentro da bolsa, porque eu vou abrir e vejo o preço. Não há problema. Agora, onde eu não tenho acesso, tem que estar voltado para fora, para o consumidor. A diferença que está sendo cobrado entre o pagamento de um cartão de crédito e dinheiro. Já tem casos que você está comprando 20% acima. Não é a margem que cobre o cartão. Então, vem a diferença, também informar o número de parcelas, o valor da parcela e o total, a vista e a praça. Não há ninguém que obrigue a citar cheque, mas ele tem que informar previamente, preferencialmente a entrada, que ele não aceita cheque. Eles são cuidados nesse tipo de compra do dia das mães.